O crime foi registrado no município de Vertentes. A vítima foi o Jefferson da Silva, 23 anos de idade. Para mais detalhes, eu converso com o delegado doutor Flaubert Queiroz, de plantão e equipe do DER, final de semana, esteve no local, acompanhando o levantamento cadavérico realizado pela equipe do IC. O que pode ser colhido de informações com relação a este crime, doutor? De fato, lamentavelmente, mais um CVLI na nossa área, um crime de morte. Estivemos no local, colhemos algumas informações a respeito da vítima, aparentemente tinha passagem pelo sistema prisional, tinha envolvimento possivelmente com crimes, já tinha ficha criminal, apesar que todas as informações que nós colhemos foram apenas dados por familiares. Vamos colher esses dados com maior precisão, naturalmente, para que isso possa nortear nossas investigações. Ele, natural de Olinda, residente em Toritama, no bairro Deus Efeu. Segundo informações, trabalhava de servente e, nas horas desocupadas, praticava furto também. Informações repassadas por familiares. Alguns familiares, inclusive, relataram que ele tinha envolvimento com o tráfico, não sabemos se ele traficava ou era usuário. E, naturalmente, que a delegacia de vertentes, que foi onde aconteceu o fato, apesar de possivelmente estar ligado a alguma situação relacionada a Toritama, mas o fato se deu em vertentes, e a equipe de vertentes deverá diligenciar no intuito de chegar à autoria desse caso. Uma coisa que nos chamou a atenção foi que o crime aconteceu a poucos metros, de onde aconteceu outro homicídio, agora no começo do mês, e também nessa área pertencente a vertentes. Esse loteamento, no caso, pertence à cidade de vertentes. O loteamento Nova Morada, ali ao lado da caixa d'água, a estrada que dá acesso à comunidade do Novo Mundo. Ele, residente em Toritama, levado para o local e executado aproximadamente 800 metros, 1 quilômetro de distância da divisa dos dois municípios. Exatamente. Exatamente. É um fato que nos chamou a atenção, né? Todos os dados que nós escolhemos, estamos encaminhando para a equipe de vertentes, que está sob o comando do doutor Ednaldo, delegado de lá. E uma equipe que eu, inclusive, aproveito para parabenizar, é uma equipe que vem desempenhando um excelente trabalho lá em vertentes. E a gente... vamos aguardar agora os resultados da investigação, né? A investigação deverá prosseguir. Todos esses dados serão tratados pela equipe lá de vertentes. É evidente que estamos vivenciando essa situação do coronavírus, né? Os trabalhos de atendimento ao público, eles estão sendo mitigados com a finalidade de evitar a contaminação, tanto dos nossos agentes como da própria população. Mas as investigações, elas continuam, né? As investigações seguirão e temos certeza que a equipe de vertentes chegará à autoria desse crime. Um ponto interessante, apesar de poucas residências na localidade onde aconteceu o fato, mas que a população tenha conhecimento de qualquer informação, poder informar para a polícia lá de vertentes, que vai investigar o caso. Um detalhe, segundo informações que chegou para a nossa produção, é que o mesmo estava bebendo com um popular. Essa informação chegou para o policiamento também? É, chegaram várias informações, né? Nessa situação, a gente recebe muitas informações, mas a gente, se tratar elas, precisa averiguar, na verdade, porque às vezes são informações confusas, né? Muitas vezes, inclusive, até atrapalham as investigações. Mas é importante que a população passe as informações, mesmo que sejam informações que às vezes não batam com a exata verdade, mas que, se for alguma informação relevante, é importante passar, porque a polícia trabalha com essas informações, né? E aí, de posse dessas informações, a gente busca investigar, busca estratificar o que tem dali, para que possamos chegar à verdade real do fato. Doutor, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho do senhor e toda a equipe. Eu que agradeço o trabalho da imprensa, que está sempre aqui, a nossa imprensa do Agreste, instituição que eu tenho o maior carinho, que está sempre aqui demonstrando o trabalho da polícia, né? E é através da imprensa que a gente presta contas à sociedade do nosso trabalho. O delegado doutor Flaubert Herqueróis trazendo detalhes com relação ao início das investigações deste fato e crime eixo ocorrido no município de Vertentes. Onde a vítima foi o Jefferson da Silva, 23 anos de idade. Reportagem Paulo Viana para o programa Rota da Notícia. Rota da Notícia, 23 anos de idade. Rota da Notícia, 24 anos de idade.